O Sensei está de volta e destaca uma arte afro-brasileira tradicional. A capoeira surgiu como mistura de luta e dança e marcou época no Brasil Colônia. A arte chegou a ser proibida no Brasil, mas bastou o mestre Bimba ser apresentado ao presidente Getúlio Vargas em 1930 para a roda poder se abrir novamente. Se no passado o marco da capoeira era preservação de uma cultura, hoje a arte registra a integração com todos os povos. Assim foi o Campeonato Mundial, disputado no Brasil, que reuniu mais de 40 países. Um ginásio lotado, capoeiristas de várias partes do Brasil e do mundo. Todos eles estão aqui graças a este senhor de barba branca. Sentado tranquilamente na cadeira, ele observa os movimentos que ajudou a espalhar pelo mundo e que até hoje é difícil definir. A capoeira é uma arte brasileira. Dentro dela tem a luta, a dança, a música, o ritmo, tudo isso é a nossa arte. Ele é o mestre Camisa Rocha, um baiano da cidade de Jacobina, que fundou junto com o irmão Mestre Camisa, um dos mais importantes grupos de capoeira do Brasil. O Abadá Capoeira, criado no Rio de Janeiro em 1989. Uma arte que ele aprendeu em Salvador com o Mestre Bimba, fundador da primeira academia para capoeiristas do Brasil. Ele é fenomenal, ele é o mestre Bimba, criador da regional capoeira. Hoje leva para 42 países o esporte que começou com os escravos no Brasil. A capoeira é praticada nos cinco continentes, mas o que será que faz com que pessoas de culturas tão diferentes se apaixonem por essa mesma arte? A maioria dos praticantes diz que é amor à primeira vista. E tudo começa com o som do berimbau. Estão tintintes, estão tintintes. Virem aqui ouvir, vai ver que o ritmo que aqui se transmite, porque qualquer pessoa que não faça capoeira quer tentar ir fazer. Já vai sair na ginga, tentar fazer a ginga. A música, a história, a música cantada, a história cantada nas músicas. A história da escravidão, a história de pé, como o homem luta muitas das vezes para conseguir paz e sossego na sua vida. Ah, sim, o Bimba é um instrumento que é muito específico. Não tem em outros tipos de música, em outras culturas. É o som do berimbau que transforma a capoeira em arte. O instrumento determina o ritmo e o estilo da luta, que pode ser rápida, cheia de energia, ou um belo espetáculo quase em câmera lenta. Nos Jogos Mundiais de Capoeira deste ano, no Rio de Janeiro, o vencedor foi o brasileiro Kikil, do Rio Grande do Sul. Além da competição, o encontro teve uma cerimônia muito especial. A nomeação de novos mestres de capoeira. Um posto que leva tempo para ser conquistado. Eu acho que supera a parte física, a parte técnica, é com conhecimento, trabalho, tolerância com a vida, entender as diferenças, tocar a capoeira como uma filosofia de vida. No meio dessa multidão de capoeiristas, é fácil identificar o mestre, pelo menos os mais tradicionais. Em dia de festa, eles usam terno branco, gravata e chapéu panamá. O mestre criou, ele é um mestre que ele protege a nossa cultura, a nossa raiz, até na forma de vestir. Eu, por exemplo, me visto assim, diretamente, 24 horas. Diferente, eu me sinto nu. Eu me visto desse jeito, só que é variado os cor de terno. Às vezes é bege, às vezes é marrom claro, marrom escuro, preto, à noite, às vezes. Agora, quando é festa, só branquinho, camisa vermelha. No centro da roda de capoeira, o nascimento de dois novos mestres, mestre morcego e mestre charme. No centro da roda de capoeira, um ritual cheio de emoção. As cordas passam de mão em mão até chegarem aos novos mestres. Se tornar mestre é resultado de muitos anos dedicados à arte. Acho que é uma data muito especial na minha vida. São 34 anos treinando capoeira. E ser formado por um grande capoeirista, como é o Mestre Camisa. E uma entidade, como é a Abadá Capoeira, que predomina a capoeira no mundo. Então, para mim, é uma felicidade imensa de me tornar o Mestre Verdade por essa instituição. Após 34 anos de capoeira, 30 anos dentro da Abadá, e ser reconhecido como Mestre, como Mestre Camisa, que é uma pessoa de nome e renome em âmbito internacional, uma pessoa precursora no mundo da capoeira, Eu me sinto muito, muito orgulhoso disso daí. Então, a emoção não cabe no peito. No fim da cerimônia, um momento raro no mundo da capoeira. O encontro de grandes mestres na roda. No encontro, os mestres de terno branco revivem uma tradição. Antigamente, o capoeirista era considerado um bom lutador se saísse da luta sem sujar a roupa. Na mesma roda, passado, presente e futuro da capoeira se encontram. Eu e o dia e o cunhão, esse mundo fora do cunhão, esse mundo fora do cunhão, fora do cunhão e o cunhão, fora do cunhão e o cunhão e o cunhão. Aplausos! Aplausos!